Essas leis de trânsito precisam mudar radicalmente. O cara vai embriagado, ele é funcionário de uma empresa que presta serviços para a prefeitura, dirige em alta velocidade, bêbado, acaba perdendo o controle da direção, bate o carro e fere seis pessoas. Uma perde a vida. Eu falava aqui, ô Diógenes, que as leis precisam ser mais duras. O grande problema é que tem muita gente que ainda acredita que pode beber e dirigir. Você tem toda a razão para sair aqui. Vai a sugestão, sugestão importantíssima para o legislador. Quem utiliza o carro depois de beber, o carro não é meio de transporte. Quem utiliza uma moto para roubar, a moto também não é meio de transporte. Então, nós temos que mudar a legislação para quem usar essa ferramenta, meio de transporte que é o carro e a moto, para outro uso, que possa colocar em risco as pessoas, tem uma punição muito severa. Nós não aguentamos mais, Passaia, ficar falando quase diariamente aqui de acidentes, atropelamentos, mortes que acontecem por conta do sujeito que bebe e vai dirigir, ou por conta do vagabundo, do criminoso, que pega uma moto para facilitar uma ação de roubo. Nós temos que mudar essa legislação fortemente nesse sentido. Quem pegar o carro ou uma moto com uso diferente daquilo que foi feito, uso indevido, como você colocou agora, e muito bem, tem que ter uma martelada exemplar. Vamos ver a reportagem. Alô, Zona Norte de São Paulo, estamos chegando aí. A imagem é impressionante. O motociclista se prepara para estacionar. E poucos segundos depois, um carro vem em alta velocidade e acerta em cheio a calçada. Além do motociclista, uma criança e uma mulher foram atingidas. Angela Lúcia, do nascimento, de 51 anos, morreu na hora com a força da batida. Essas imagens foram gravadas logo depois do acidente. O que chama a atenção, além do tamanho da destruição, é que o veículo envolvido no atropelamento tem o símbolo da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo. Este homem, que aparece na gravação, é o motorista responsável pelo acidente. Antônio Robson da Costa Leite, de 35 anos, é funcionário da empresa que presta serviço à Prefeitura. Ele e os amigos foram flagrados momentos antes, nas proximidades do baile funk do Jardim Elisa Maria, na comunidade Brasilândia, na Zona Norte, com uma pessoa no capô. Carro da saúde de São Paulo, hein? Quem dirigia era Robson. Segundo o boletim de ocorrência, ele assumiu que havia bebido e foi preso em flagrante. As marcas dos pneus estão bem evidentes. O veículo perdeu o controle ali e veio nessa direção. A coluna daqui do portão está destruída. O carro conseguiu atingir a casa, uma moto, um outro veículo e três pessoas. O prestador de serviço que estava na motocicleta sofreu ferimentos leves. A idosa, que não resistiu à batida, segundo os moradores, foi arremessada naquela direção. E a criança foi socorrida aqui pelos próprios moradores. Realmente, as pessoas aqui estão vindo com uma velocidade muito forte. Cada dia que passa, você pode ver, a única lombada que tem, eles freiam em cima da lombada. Então, a gente estava vendo a hora de acontecer uma tragédia. Aí ainda tem esses bailes, ainda tem essas pessoas são irresponsáveis, que ficam dirigindo embriagada, que piora a situação. Alex é o dono da casa destruída, que fica na avenida Inajá de Souza, também na Brasilândia. Ele e os vizinhos estão revoltados. Cheguei aqui e me deparei com essa situação aqui, né? O carro do seu Luiz amassado aqui, o corpo da senhora aqui, tá entendendo? Que estava voltando da feira com o seu neto, que aí a gente fica aí num sentimento de impunidade, porque os caras pegam aí, né, os seus automóveis, né, embriagados, passa a noite inteira na gandai. E tem aí uns vídeos rolando na rede social aí, mostrando que os caras já estavam desde a madrugada aí, né, com esse carro. E Eda ajudou a socorrer a criança, que por sorte sobreviveu. O menino teve alta do hospital. Quando eu cheguei, que eu vi ele com muito sujo de sangue, eu perguntei pra ele. Falei, filho, você tá machucado? Ele falou sim. Aí tirou a mão, foi onde eu vi que tava aberto a, né, a cabecinha dele. A Mauri sente como se tivesse nascido de novo. Ele é a terceira vítima. Havia acabado de chegar na moto pra prestar serviço em uma casa da região. Não deu tempo nem de pensar, só o que eu vi só foi o barulho. Quando eu vi o barulho, eu vi o vulto do carro vindo já, meio que tombando, assim, meio que capotando. Aí eu vi, aí ele bateu no pneu da frente da moto, aí a moto girou, me derrubou. Aí quando eu levantei assim, sem entender nada, aí eu vi o muro destruído da casa que ele pegou. Aí eu vi o carro daquela situação que ficou. Ele e toda a população pedem justiça. Destruiu uma família, né, uma vida que inocentemente tinha nada a ver com a loucura deles, né. E infelizmente ele, aconteceu essa fatalidade, né. Pelo dano material aqui, até que, né, a gente vai correr atrás e tal. Mas e a vida que se foi? Entendeu? E a família? E os inocentes? Quem os trará de volta? Tá entendendo? Então, assim, a gente fica aí, né, refém desse tipo de situação. Carro da saúde em São Paulo, hein. E que graça tem uma patifaria dessa, né. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social lamenta a morte após o envolvimento de um veículo da Via Brasil, empresa que administra a frota de veículos da pasta, e se coloca à disposição dos familiares e demais vítimas. A Secretaria ressalta também que vai averiguar os fatos e, se necessário, a empresa poderá ser penalizada. A empresa Via Brasil também afirma que prestará toda assistência necessária às vítimas e aos familiares das vítimas. O Balanço Geral amanhã se compromete a ficar em cima para saber se as promessas, se os compromissos da empresa vão ser cumpridos. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social lamenta a morte após 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 a morte.